Uma mensagem gravada que veio de longe e que serviu para entusiasmar mais ainda o grupo de atletas pianguenses que já pensam no Pan-Americano Júnior de Badminton. Lucas Alves, que começou aqui mesmo há alguns anos e se tornou referência com suas conquistas e esforço focado na realização de um sonho, as Olimpíadas de 2016. Ele foi o primeiro pianguense a se profissionalizar ganhando status de grande promessa. Uma pequena mensagem, mas um gesto simples que eleva a autoestima desse grupo de atletas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Alves, diretamente de São Paulo. Quero desejar a todos vocês do Piauí uma excelente competição no Pan-Americano Júnior do México. Todos vocês têm capacidade de trazer uma grande medalha para o nosso estado. Vamos Piauí, vamos Brasil! Paradinha rápida e foco nos treinos. Todo mundo na quadra, jogando ao mesmo tempo. Segundo a comissão técnica, todos estão prontos para a viagem. Parte da delegação viaja no domingo e os demais atletas na madrugada de segunda-feira. A previsão de chegada a Tijuana é na terça-feira, dia 4. Antes, eles fazem uma escala em San Diego, Estados Unidos. E de lá, seguem via terrestre para a Tijuana, no controle da fronteira, denominado de Portão do México. Nós ficamos divididos em dois grupos. O primeiro grupo vai antes, dia 2, porque tem que se apresentar na seleção brasileira, no campeonato por equipe. O segundo grupo vai no dia 3. Todos vamos desembarcar em San Diego, vamos pegar um ônibus, direto para a Tijuana, onde nós vamos ficar no mesmo hotel da seleção brasileira. Quando acaba um treino como esse, se revela também um outro lado que você não conhece dos nossos atletas. Por isso que sonhar tem sido uma constante na vida da pequena Sânia Vieira. E o esforço é válido. Todos os dias, a mesma cena se repete sob sol forte, com sua inseparável mochila. Lá está ela no ponto de ônibus, aguardando o coletivo que a leva para a Vila da Paz. Chegando lá, ela corre direto para os braços do vovô Basílio. Detalhe, a avó e seu pai morreram há um ano atrás e a mãe sempre esteve distante da pequena Sânia. Sânia, há um ano você teve um baque tremendo, perdeu a sua avó e perdeu o seu pai. Você pensou em parar no badminton? Não, de maneira nenhuma. Isso me fortaleceu bastante, né, para continuar batalhando, fazendo de tudo para dar orgulho para eles lá de cima. Com seus 73 anos, seu Basílio é quem cuida dela. Seu incentivo levou essa grande promessa do nosso estado a grandes conquistas. Em 2012, no Canadá, ela deitou e rolou e ganhou três medalhas para o Brasil. Você se orgulha ao ver ela no pódio com a bandeira do Piauí e do Brasil? Você fica orgulhoso? Eu fico muito emocionado, coisa que eu não esperava da minha família e apareceu essas duas criaturas para fazer essa bondade na minha vida. Seu Basílio realmente tem razão ao mencionar o badminton como transformador de sonhos. Outra neta dele, Samia Vieira, irmã de Sânia, está em Campinas, já fazendo parte da seleção brasileira. O badminton do Brasil agradece seu Basílio. É muito gratificante e não é meu avô, é meu bebê. Seu bebê por quê, hein? Bom, porque ele me ajuda em tudo que eu faço. Não só aqui em casa, mas no badminton também. Eu faço por ele, faço pela alegria dele e isso é muito gratificante para mim e para a nossa família. Eu faço por ele.